Nossa, que carinha de criança a gente tinha! E esse cabelo? Que tragédia! Vou marcar a Paula. Ela vai adorar ver você nessa foto. Ué, cadê o perfil dela? Você não ficou sabendo? A Paula deletou o perfil. Sério? Mas por quê? Ela adorava postar um monte de coisa. Pois é, e foi justamente por causa de uma foto que ela postou abraçada com um cara enquanto namorava outro. Ah, e aí rolou um monte de boatos sobre ter rolado uma traição. Todo mundo caiu em cima dela, chamando a Paula de tudo que você possa imaginar. Comentavam em todas as fotos dela, marcavam em memes, criaram hashtag com o nome dela. Caramba, e o que ela fez? A perseguição foi tanta que ela acabou deletando tudo. Até na escola, as pessoas começaram a se afastar dela e daí ela parou de ir para as aulas. E pior, a pressão foi tanta que não faz muito tempo que ela até tentou se matar. Não acredito!